É bom mesmo cantar tudo junto com a gente. Ainda mais que eu tinha um irmão que gostava muito de brincar. Muito mesmo, você gostava de brincar demais. Eu lembro que ele gostava de brincar, brincar com o outro e fazer as brincadeiras com ele. Ele sempre ficava alegre. Sempre alegre. Uma alegria dele que durou pouco. Morreu logo também. E eu de oito irmãos só fiquei com um. É mesmo? Morreu tudo. E de cinco irmãos só fiquei eu. Ah, era alegre, era todo dia forró. Forró? É, meu pai tinha fazenda. Meu pai tinha fazenda e tinha 30 meieiros. Acordeão de 120 baixo, que tocava, a gente ficava doido. No fim da semana era forró. No sábado e no domingo. Não. Não. Amém.